Olá galera, saudações, espero que todos estejam bem. Este vídeo não é o primeiro, mas vamos fazer de conta que é o número 1. Então tem algumas pessoas que não são da base, a qual a nossa entidade sindical representa. E é justo até que eu me apresente, deveria ter feito antes. Sou o João Chagas, atualmente exerço a função de presidente do sindicato dos trabalhadores nas indústrias de papel celulares de São Paulo. Minha formação acadêmica é administração de empresa e recente fiz pós-graduação em economia de trabalho. E minha vida profissional foi dentro da fábrica, praticamente. Alguma coisa fora, mas muito pouco mesmo. A principal atividade crescida foi na linha de produção, desde ajudantes mais longe até o processo de fato da formação do papel. Então, com esse pouco de experiência acadêmica e empírica, eu não vejo motivo algum para me alegrar com as atitudes do nosso presidente. Não se trata de engajamento político-partidário, simplesmente de vítima de todo o sistema. Sempre trabalhei, graças a Deus eu não conheci o desemprego, mas desde Sarney, Tamar, Collor, enfim. Essa galera toda aí, eu não vi um que viesse me trazer algo de mão beijada, como se diz, né? A gente sempre teve que trabalhar. Então, eu até costumo dizer, né? Que eu acredito na sorte. É como se fosse uma crença, é uma fé. Você tem sorte de... Conseguir algo ali, vamos dizer, participar de uma seleção de uma grande empresa que se paga bem e tal. E aí, daí pra frente, vai depender das suas competências. Então, não basta só ter sorte. Tem que ter competência. Mas, eu acredito que exista sorte, sim. Então, se eu trabalhei durante 30 e poucos anos, nunca sofri um acidente, tem um pouco dos meus cuidados, dos aprendizados, das recomendações que a gente absorve, mas também sorte, porque, às vezes, não basta você ter sua competência, você pode ser vítima de uma outra pessoa, né? De um colega. Enfim, se fosse assim, não morria ninguém. Mas, o que a gente quer dizer é que temos que fazer a nossa parte, trabalhar, pra que as coisas aconteçam, mas dá pra ser melhorado em muitos pontos. No caso, quando a gente cita a política de um governo, que sempre o foco é no presidente, mas não nos enganemos que o Congresso Nacional é a chave do negócio. Então, não basta a gente criticar só o presidente, por mais falta de adjetivo pra descrever o cidadão, mais atrapalhado que ele seja, por maldade mesmo, no caso, se tem um Congresso e tem um Poder Judiciário que pode pôr freio e não faz. Então, é isso. A gente tem feito algumas... alguns vídeos, né? Passado algumas mensagens e tá lá. A gente tá sempre deixando no YouTube. Se você viu esse e vê mais, querendo, pode se inscrever, pode encaminhar uma pergunta aí pra gente. No caso dos nossos representados, tem diretores na base e as pessoas de fora... a gente tem um... tem um site, né? E lá tem os caminhos pra que entrem em contato. A gente costuma dizer que trabalha pro associado, mas algumas coisas a gente acaba fazendo de forma geral. Espero que... todos estejam bem e acompanhe lá o nosso... canal no YouTube, Sintipa Céspede, que sempre vai ter algo aí e... pra que as pessoas se orientem, né? Tomem conhecimento de muitas coisinhas básicas do dia a dia. Abraço e... fica conosco aí, lá acompanhando.